E tu me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dEle e tudo é pra Ele, e somente Ele não fará. O Senhor sabia que eu mudaria, o Senhor sabia que um dia eu pararia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o peito me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dEle e tudo é pra Ele, e somente Ele não fará. E a glória é dEle e tudo é pra Ele, e somente Ele não fará. A glória é dEle e tudo é pra Ele, e somente Ele não fará. E como agradeci Redoam-me Redoam-me Recebe-me como um filho Redoam-me Mas mesmo assim Me escolher Mas mesmo assim Me escolher Porque a glória é dele E tudo é febre E somente ele Não falhará 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 Amém.